De repente ver, ver a gente também a oportunidade de estar num lugar, vendo que está funcionando, que vocês estão fazendo uma coisa maravilhosa, que vocês estão incluindo e sabendo da importância que tem, a inspiração, a emoção que vem da arte para chegar nas pessoas. Como bem diz o Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É muito bom estar perto de vocês, é muito bom estar em lugares que a gente não conseguiria estar. É muito bom ver que tem uma estrutura de teatro com som bom, com palco bom, com cadeiras boas e que vocês tenham vontade de estar também com a gente e se inspirar com o que a gente faz. Isso dá sentido ao que a gente faz, sem isso nada tem sentido. Essa troca tem que ser mútua, da gente no palco com vocês da plateia. Então obrigada e obrigada por terem me chamado de volta. Muito obrigada. Obrigada.